Olha lá galerinha do Face, aqui é o Palhaço Cadinho e a boneca Mel da turma do Ponte de Mel com pipoca e algodão doce pra vocês. Se você quer pipoca e algodão doce com o Palhaço Cadinho e a boneca Mel, liga pra gente, contrata a gente. Pipoca e algodão doce também pra vocês. É a turma do Ponte de Mel realizando sonhos. Fabricando sorriso. Êêêê! Algodão doce pra vocês.